Eu vejo a Abras crescendo a cada dia, vejo a Abras como uma entidade que apoia a cada dia mais o nosso setor, o nosso segmento. Vejo que nós supermercadistas temos que, cada dia que passa, nos unirmos mais e pensarmos cada vez mais e juntos as soluções do setor. Claro que uma convenção que acontece uma vez ao ano é um momento único para que cada um dos líderes possa expressar, estar junto, compartilhar ideias e encontrar soluções. Nosso setor é um setor dinâmico, um setor importante dentro da economia e é fundamental que os líderes estejam juntos, unidos e pensando e contribuindo para fazer um país melhor.